Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da log, aí a gente fecha a liberação dessas que tem do portfólio que já foram divulgados resultados, e aí partimos para outras operações nesse final de semana. A operação de gestão de propriedade logística, galpões modulares ali, inúmeros vídeos aqui embaixo na descrição para quem quiser justamente avaliar e ver como a gente chegou até aqui, desde o spin-off da operação que saiu de dentro da MRV, lá atrás já tem esse vídeo, a operação alinhada, crescimento mais robusto, com mudança ali na dinâmica do operacional financeiro pela primeira vez desde o início da operação. A gente começa a ver o que? O peso do crescimento agressivo no curto prazo do resultado líquido do bottom line ali. A gente tem um aumento na alavancagem com níveis mais altos de juros, o que acaba aumentando a despesa financeira e por conseguinte pressionando tanto o lucro líquido quanto o FFO, FFO que é a forma de medir fluxo de caixa para esse tipo de operação de gestão de propriedade. Nada fora do esperado, nada que preocupe, vai ser aprofundado no dudo disso, mas é algo que a gente precisa olhar para compreender o que está acontecendo. A reciclagem de ativos continua forte, a gente vê os últimos aí na tela, desculpa pelo barulho, e deve ser a fonte de funding para a continuidade da expansão, dado que eles não têm a intenção de continuar com o aumento de alavancagem. Mais um ponto relevante, a gente tem o aumento da capacidade de repasse da inflação no preço dos ativos, no preço dos aluguéis aqui, então dentro do portfólio a gente teve um aumento de 1,4% acima da inflação year-on-year, verso o mesmo período do ano passado, o que é bem possível. A gente teve um aumento, a recuperação da inflação e 1,4% acima daquele preço corrigido pela inflação. Então a gente está conseguindo repassar com força a inflação do período. O projeto Todos por 1,5% com o Landbank já adquirido na tela. Falando nisso, eles já estão aí com planos e já começando a imaginar como é que vai ser o próximo, a sequência do plano de crescimento, dado que o Todos contra 1,5% acaba sendo um projeto que acaba no dia de 2024. Então eles já estão aí ano que vem planejando a forma de como é que vai ser comunicado, o que vai ser definido para a continuidade da operação da empresa nos próximos anos. Então o ano que vem deve ser divulgado. O ABL total da log e evolução com potencial na sequência, só para a informação de vocês aí na tela. Vacância e cronograma de vencimentos continuam muito positivos, a vacância em 1,7%, muito pequena, virtualmente zero, basicamente só o giro ali. O cronograma de vencimentos com 83% acima de 12 meses, só vence depois de um ano para cima, por receita, essa classificação por receita. E demonstração consistente da capacidade da empresa de renegociar e realocar espaço. Então não é algo que preocupe. A inadimplência estável em 0,6% nos últimos 12 meses, o que é virtualmente zero. A base de clientes agora com cliente destuando, como comentado no segundo trimestre de 2022, hoje com 20,1%, a Amazon teve uma redução dos 23,4% no trimestre passado. Como dito, não preocupa, reforça ali o vínculo com o e-commerce. Eu não vejo como problemático, dado que o e-commerce não é uma febre, não é uma coisa de momento. Mais informações aí na tela sobre a composição da base de clientes, só para quem quiser dar uma olhada, a gente sempre faz isso. O do Diligence, mais do mesmo, extremamente consistente com um forte crescimento neste trimestre, agora com efeitos da alavancagem no resultado líquido e no FFO. Parte do processo de crescimento agressivo não é algo que incomode. A receita operacional líquida, com um crescimento de 58,1% versus o mesmo período no passado, em locação, que é a parte que mais interessa para a gente, veja ali como muito relevante o crescimento, 59,9% o FFO, o completo, o que é ali basicamente um deltinha acima. EBITDA, proveniente de atividades de locação, com um crescimento de 57,8%, quase o mesmo crescimento da receita operacional líquida, forte, forte crescimento. A margem tem uma delta queda de 78,9% no mesmo período no passado, para 77,8% nesse. No resultado líquido, a gente vê justamente o efeito do crescimento acelerado, onde o aumento da alavancagem, hoje em 2,1 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, conciliado ao aumento do CDI, ao custo de carregamento da dívida, que como a gente pode ver, é o indexador da dívida em questão da empresa, e acaba sendo ali, para quem não sabe o que é CDI, Certificado Depósito Interfinanceiro, basicamente uma proxy da Selic, uma aproximação da Selic muito próxima, anda sempre muito próxima da Selic, ocasionando um aumento mais forte nas despesas financeiras, como a gente vê na tela, que, importante lembrar, pressiona o lucro líquido e o FFO, mas está dentro da estratégia de crescimento agressivo, ergo não preocupa. A parte ali de Equity Swap, que é a parte da recompra das ações, aquilo ali é retirado no resultado de locação de FFO e lucro líquido, então não é algo que não acaba aumentando ou reduzindo o custo financeiro, aquilo ali é retirado no processo que vocês vão ver na abertura aqui. Isso só para informações. Isso dito, a gente tem o FFO com uma queda de 32,4%, o que começa a me fazer desgostar do time de RI, de relações com investidores, dado que esse não é o único erro que a gente encontra no relatório, a partir daí eu comecei a ficar neurótico e bater tudo quanto é informação, a margem vai a 35,5% versus 84% anteriormente, que era uma margem consideravelmente mais de uma operação estável agora, com crescimento mais agressivo, você tem, claramente, pelo aumento de custo financeiro, uma redução nessa margem toda. O lucro líquido tem uma queda de 33,1%, a margem vai de 83,4% para 34,9% do mesmo período do ano passado para cá. Um resultado muito positivo, mesmo com a pressão sobre o lucro líquido e FFO, que continuam robustos e com fortes margens. Basicamente, o que a gente tem ali é um trade-off, é uma troca do crescimento agressivo pelo resultado pontual e de curto prazo mais positivo. A alavancagem estável, a operação pretende manter nos níveis atuais esse nível de alavancagem, tanto dívida líquida sobre a EBITDA quanto dívida líquida sobre patrimônio líquido. Aqui, o segundo erro visto no relatório, no segundo trimestre de 2022, a alavancagem dizia, daquele período anterior, 1,7 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, eu bati os números e agora está correto, no trimestre anterior já era 2,1 vezes, não é nada que mude o mundo, mas assim, é um pé nos ovos, tem que ficar corrigindo e checando as coisas. Bati os números e agora está correto, o que não me irrita nem um pouco, porque eu adoro retrabalho, se tem uma coisa que eu gosto de retrabalho, e dado que Fulmin once, Shimon new, Fulmin twice, Shimon me, então me engano uma vez, a culpa é sua, me engano a duas, a culpa é minha, eu bati os números desse trimestre também, e de fato é 2,1 vezes dívida líquida sobre a EBITDA. Então estamos alinhados, o custo da dívida muito controlado, como demonstrado pressiona o resultado, mas nada que preocupe, sempre acompanhando, a dívida líquida sobre PL apenas para informação em 28,5%, alinhado com a estratégia de expansão, e deve ser mantido nessa faixa, como comentado antes, e sim, eu também bati esse número, porque agora tem que bater tudo, a próxima trimestre vai ser eu com uma calculadora na mão. A minha posição está aqui do lado, para mim a operação é no-brainer, é bem feijão com arroz, é previsível, é consistente, mesmo a parte ali de aumento da alavancagem, gerando pressão no resultado líquido, é algo que dava para prever. A gestão com ótimo planejamento e boa execução, o RI agora localizado na minha esquerda, a empresa preparada para tirar proveito do momento, a Amazon é mais um fator ali que mostra a demanda agressiva por galpões desse gênero, modulares e modernos, longo prazo muito positivo, muito espaço para crescimento e uso mais racional da alavancagem, que é o que tem sido feito, o que deve afetar, deve ter um efeito muito positivo no médio e longo prazo, dado que a gente vai aliar o maior tamanho da operação que agora está crescendo e vai se estabilizar no futuro, com o custo de carregamento da dívida menor, com a redução da alavancagem no futuro, e a redução dos juros, muito provavelmente. O preço extremamente descontado. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu, galera! Tchau, tchau!